Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, a Palavra de Deus fala meu irmão, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que renda aos pés do Senhor Jesus, que Deus virá transformar a sua vida, que Deus virá transformar a sua família, que Deus virá transformar e irá dar muito tempo ao seu matrimônio, se manifesta Deus. Tarde de avivamento, tarde de transformação, tarde de renovo, tarde de mudança em nome de Jesus, oh, a unção de Deus está sobre Éden, a unção de Deus está sobre Adélio Guaraná, você que está aí ouvindo, alcança a nossa voz, receba, receba essa unção, estamos debaixo de um momento profético, estamos debaixo de uma unção profética, vamos dar um bravo de glória ao Senhor, esse é o Codá, conselho de jovens e adolescentes de São João de Mertes, fazendo uma caminhada evangelística até a Praça Goiânia, vamos adorar, vamos mostrar com mais amor. Aquele que está feliz, com mais amor. Aquele que está feliz, bata a palma assim, aquele que está feliz, canse comigo assim, com Jesus no coração, com Jesus no coração, com Jesus no coração assim, eu quero ouvir o povo de Deus, com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, com Jesus no coração, com Jesus no coração, com Jesus no coração, com Jesus no coração, tudo é muito bom. Jesus é o quê? Jesus é alegria, orgulhia, companhia, todo mundo Jesus é o quê? Jesus é o motivo da nossa vida Ele é o motivo Deus abençoe Que essa alegria possa contar de acionar a sua casa, sua família, seu comércio Aonde nós passarmos, onde a presença do Senhor está A pastura de alegria Aquele que está feliz, canse com Deus Aquele que está feliz, grite aleluia Aquele que está feliz, bota a palma assim Aquele que está feliz, canse comigo assim Eu quero ouvir você escutar Jesus é o coração, a gente é feliz Jesus é o coração, tudo é muito bom Jesus é a alegria, orgulhia, companhia, todo mundo Jesus é a alegria, orgulhia, orgulhia, companhia, todo mundo Jesus é a alegria, orgulhia, companhia, todo mundo Jesus é o coração, tudo é muito bom Receba, receba da parte de Deus mudança Receba da parte de Deus sua informação Receba da parte de Deus mudança O seu começo Mudança em sua família Mudança em seu matrimônio Em nome de Jesus Aleluia Mudança em sua família 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 Mudança em sua família